Amado seja por toda parte o Sagrado Coração de Jesus eternamente, mais uma vez de coração aberto, ouvindo a Palavra de Deus para essa nossa reflexão diária. E que bom, não é verdade? Coração aberto para escutar o que Jesus tem a nos dizer e, é claro, isso servir para nós como verdadeiro guia durante todo esse nosso dia. Evangelho de São Mateus, meu irmão, minha irmã, do Evangelho de hoje. Jesus está na região dos Gadarenos e ali naquela região, do outro lado do lago, Jesus encontra dois homens possuídos por o Espírito mau. E esses homens se aproximam de Jesus e ao aproximar eles perguntam, o que queres de nós, Senhor? Por que vens nos atormentar? E Jesus está ali, minha gente, não esqueça, sempre para fazer o bem. A presença e a passagem de Jesus nessas regiões é para isso, curar, para matar a fome, para expulsar os demônios, para ressuscitar, até isso mesmo. E é claro, os demônios sabem que Jesus não está ali à toa e ele vai agir em prol da vida daqueles homens. E é assim que acontece. Se nos expulsas, manda-nos que a gente vá para aquela manada de porcos. E Jesus o quê? Vá. Minha gente, Jesus se preocupa tanto com o ser humano. Eu quero repetir as três preocupações de Jesus. Saúde, fome e relações humanas. Nunca esqueça disso. Esses homens precisam retomar a vida. É saúde, portanto. Jesus quer que eles retomem a vida. A sua dignidade aqui é reestabelecida. Aqueles demônios, aqueles espíritos maus, eles vão para aqueles porcos e eles caem no precipício. Toda cidade fica impressionada e pede para que Jesus se retire daquela região. Claro, eles não entenderam ainda a verdadeira motivação do Senhor. Jesus está para fazer o bem. E Ele não vai hesitar quando Ele olhar para uma criatura sua, para um Filho de Deus, percebendo que precisa de algo, Ele vai virar as costas e ir embora. Pelo contrário, Ele vai estender a mão, vai olhar com amor, vai dar mais uma chance, mais uma oportunidade. É assim que move o coração do Senhor. Desço sobre vós a bênção de Deus que é Todo-Poderoso, Pai e Filho. Espírito Santo. Amém.